E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu estou ensinando vocês como eu estava se instalando o jogo Live for Speed, pessoal. A versão atualizada aí de 2017, a versão 0.6H, pessoal. E já vai vir junto com o crack, pessoal, para vocês aí. Jogo super foda e eu estou ensinando vocês como eu estava se instalando nele. Vou deixar os links, pessoal, sem torrent, você vai baixar primeiro o setup no Mediafire. Não vai precisar de torrent, o jogo não é tão pesado para baixar, pessoal. E o crack separado também. Se eu baixar um por um, o crack é levinho, 79kbps, pessoal. E vamos lá para a instalação. A primeira coisa que eu vou fazer é vir no setup com o botão direito, executar como administrador, pessoal. A depois, quando você executar, vai aparecer uma caixinha para vocês escolher o seu idioma, você bota português brasileiro. A depois vai aparecer sabinha, vocês vão dar o próximo, pessoal. Dá um concordo. Aqui o diretório você vai estar lá o jogo. Conto para vocês, pessoal, vai aparecer uma abinha assim. C. Vai aparecer um... Não vai aparecer o diretório correto, pessoal. A depois eu vou vir procurar, pessoal. Eu recomendo que você estale nesse diretório aqui. Que é Windows C. Arquivos e programas x86. E pronto. Marcou x86. Dá um ok, pessoal. Aí depois escreve o nome do jogo. Como é o nome? Live. Pós-speed. Escreve o nome do jogo. Aí depois, pessoal. Você pode estar escolhendo qualquer diretório, pessoal. É do seu gosto. Mas eu recomendo que você estale em NC e programar o x86. Aí depois você dá um próximo, pessoal. Aí aqui vai aparecer para mim porque eu já tenho a instalação do jogo, pessoal. E aí você vai dar um próximo e vai começar a instalação do jogo aí. Super fácil e rápido. Pronto. Aí depois que você instalar, você pode guardar aqui o setup. Vai criar este ícone aqui, pessoal. Mas agora vamos craquear. Se eu vir no crack aqui. Vou dar o botão direito. Extrair aqui, pessoal. Aí depois vai criar essa pastinha aqui, pessoal. Vai criar essa pastinha. Vocês vão abrir ela, pessoal. E sempre desative o seu antivírus, pessoal. Mas aqui não tem vírus nenhum se craque. É porque o Windows defende... É detecta, mas não tem nada a ver, pessoal. Não tem vírus nenhum. Só basta você vir aqui nos três arquivos, copiar. Antes de deleta o seu Windows defende, pessoal. Deleta não. Desative o seu Windows defende para não apagar o crack. Aí depois, pessoal. Você vai vir no Windows que criou na área de trabalho. Então, botou direito nele. Abrir o local do arquivo. Aí depois você cola o crack aqui, pessoal. Substitua o arquivo em destino e continua. Pronto. Colou, pessoal. Agora só basta você abrir o jogo. Você vai vir com o botão direito em cima dele, pessoal. Propriedades. Compatibilidade. Marco o campo executar esse programa como administrador. Aplique. Dê um ok, pessoal. Pode estar abrindo o jogo aí que vai estar funcionando sem nenhum erro. E é isso, pessoal. O jogo vai vir em português. E o jogo é super foda. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui a like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.